Galera, como vocês devem ter reparado, estão acontecendo pelo mundo muitos fenômenos estranhos. É isso mesmo, fenômenos estranhos e muitos deles acontecendo no céu. Muitos têm falado de sinais estranhos aparecendo no céu, nuvens estranhas, luzes, inclusive um que eu acredito ser o mais interessante de todos, que concorre com aquele dos dois sóis, mas eu acho que está dentro do mesmo contexto da aparição de duplo sol, de dois sóis no céu. Muitos já devem ter visto vídeos assim, ou até mesmo já devem ter presenciado esse fenômeno. Então, trata-se da aparição de fachos de luz no céu. Isso mesmo, são os fachos de luz que descem do céu como se estivesse vindo de uma espécie de um holofote celestial, mas que na verdade é feito de luz solar. Então o sol está num lugar e tem esse facho de luz solar e outro completamente diferente. É muito, acho que está dentro do mesmo contexto do fenômeno do duplo sol. E esse fenômeno que a gente vai mostrar aqui agora, ele aconteceu no Brasil, não sei exatamente onde, que eu achei tão interessante que eu nem pesquisei direito onde que aconteceu. Depois eu vou colocar aí na descrição do vídeo, onde é que, se eu achar, onde que ele aconteceu. Eu sei que aconteceu aqui no Brasil, mas tem acontecido em vários lugares do mundo. Então a gente vai deixar aí para vocês verem, conferirem e tirarem suas próprias conclusões. Roda aí! Estou filmado! Estou filmado! Estou filmado! Que coisa, né cara? Impressionante! Você não sabe se o sol está vindo de baixo de cima, o que está acontecendo? Calma! É a primeira vez que eu vi um troço desse Sal se pondo ali Puxou ao redor Eu vou aproveitar e mijar enquanto eu estou vivo Não tem vaga no banheiro Sal se pondo ali, muito estranho Sal se pondo do lado de lá Vamos ver Essa mancha ai Muito longe Lá de Guaíra Quanto dia? Só para deixar registrado Dia hoje? Eu falo 17 de 12 de 2013 Dia 17 de 12 de 2012 Fenômeno muito estranho Estranho mesmo Minha tarde e o cara tem bando aqui Agora filmam o fenômeno putizante Agora já tem que ficar com eles Hombre-cânio? É um pouco estranho Tem que ficar com ele Não temos o seguinte Tem que ficar com o tempo passado